Meus amigos, vocês sabem que essa questão de fazer importação da China, né, comprar na China, na Shopee, no AliExpress, tá complicado por causa dessa taxa de 60%, né, então a gente já vê essa taxa aí sendo um valor absurdo em cima do preço do produto e também do frete, né, que na minha opinião o frete deveria fazer uma, deveria ser fora parte, não deveria entrar em conta aí, né, a gente tá pagando o frete pra aquilo ser entregue, então deveria ser cobrado só em cima do valor do produto, mas mesmo assim 60%, mais 17% de ICMS, tá uma loucura, então vou rodar a vinheta e já já eu volto. Bom pessoal, a gente nem tem vinheta, né, eu esqueci que o canal não tem vinheta, então bora pro assunto. Pra quem não me conhece, eu me chamo Darvus, aqui no canal a gente traz aí conteúdo tech, né, e já se inscreve e ativa o sininho para receber mais conteúdo assim como esse vídeo aqui. Portanto, vamos conversar de uma coisa que aconteceu, não comigo, né, mas sim como seguidor da gente, né, na verdade de um usuário de um grupo lá no Facebook que eu participo e ele publicou, né, ali essa postagem aqui, né, esse arquivo, essa foto que é nada mais do que a nota aqui, né, da Receita Federal. Vou deixar aqui aparecendo na tela e vamos aqui comigo então. Bom pessoal, o que que acontece aqui? Essa pessoa comprou uma película, tá, uma película de celular, que custou, deixa eu marcar aqui pra vocês, que custou isso aqui, olha, 45 centavos de dólar, né, que deu ali por volta de 2 reais e 12 centavos, né, já convertido para real, né. Até aí tudo bem, mesmo que seja taxado em 60%, né, que não deveria acontecer porque o limite era 50 dólares, né, 50 dólares, então 50 dólares só ia pagar o ICMS, não era assim, não era pra ser taxado em 60% não. Mas olha o que aconteceu, né, vamos lá, né, de 2 reais e 12 centavos, né, pessoal, vamos ver bem aqui, olha, olha em quanto ele foi taxado, 60%, estão vendo aí, foi taxado em 60% em cima de qual valor? Olha, olha, em cima do valor aqui de frete, mais o valor do produto, olha, o frete foi 23 reais e 55 centavos e aqui o valor do produto, né, somando com o valor do produto, que foi 2 e pouquinho, deu 25 e 67, então eles colocaram aí 60% de taxa, ainda considerando o valor do frete, né. Então é complicado o que está acontecendo e olha só, pessoal, aqui tem mais informação, de ICMS foi pago aqui, olha só, 25%, tá, 25% e totalizando então, o total dado, no caso aqui, do que ele teria que pagar, foi de 29 reais e 9 centavos, tá, então o valor total foi esse aqui. Olha só, aqui está dizendo certinho, né, 15 reais do imposto de importação, imposto sobre circulação, né, aí foi 13 reais e o total então foi de 29 e 9 centavos. Então se a gente botar na calculadora, pessoal, vai dar mais de 1.400% essa taxa de imposto, né, então é complicado o que está acontecendo. Já comenta aqui se você teve alguma multa por parte da Receita Federal, alguma taxa excessiva, absurda, então já comenta aqui que é muito bom a gente ter essa atenção, compartilhar informação, né, porque, cara, é complicado. Isso aqui aconteceu, não aconteceu comigo, né, mas já houve casos já de eu ter que pagar algumas taxas aqui que eu não queria, né, e mais preços absurdos assim, não, né. Então além do produto, né, de uma película não custar, não exceder o limite que é de 50 dólares, foi taxado em 60% que não deveria, mais ICMS, né, e ainda sobre o valor do frete. Então na minha opinião é uma complicação isso que está acontecendo. Mas comenta aqui, dê a sua opinião e é isso, né, complicado, será que vai ficar pior ainda, né, porque a partir do momento em que as lojas concordarem em colocar já ali, né, o sistema pra quando você realizar a compra já pagar os 60%, aí é que vai complicar. Porque por enquanto a receita não está dando conta de taxar tudo porque é muita demanda, é muito produto chegando, é muita compra que o pessoal faz na China e aí então a galera ainda está, muita gente ainda está recebendo produto sem ser taxado devido a isso, né, mas a partir do momento em que Shopee, AliExpress, Shen, colocar um sistema ali pra você, pra gente, né, realizar a compra e já pagar no momento da compra o ICMS, os 60%, aí não vai mais compensar na minha opinião, beleza? Então comenta aí, vou ficando por aí, taxa absurda, vídeo aí que eu não estava muito feliz, né, no caso não estou muito feliz nesse vídeo, costumo trazer vídeo aqui bem alegre, tudo, mostrando produto, mas hoje quis compartilhar com vocês essa questão de que, cara, está cada dia mais difícil fazer importação e é isso, pessoal, é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.